Olá, boa noite, uma excelente semana para você que nos acompanha aqui na tela da TV que mostra você, o JE23 está começando trazendo informações importantes, ainda estamos no chamado período eleitoral aliás, é tema importante que a gente destaca também nesse momento aqui no JE23 vamos falar sobre o segundo turno das eleições que acontece em Franca e outras 17 cidades do estado de São Paulo é, todos nós teremos aí que voltar às urnas no dia 27 de outubro para a escolha de quem será o próximo prefeito da cidade os vereadores já foram escolhidos, nós já noticiamos aqui, mas é claro que tem muita informação ainda relacionada às eleições que a gente apresenta para você também os dados que estão sendo contabilizados com os resultados e a gente traz para você na edição de hoje do JE23 tem muito esporte também, aliás, sinalzão de semana agitado nós vamos falar da seleção brasileira que já se prepara para mais um duelo também pelas eliminatórias da Copa do Mundo e amanhã enfrenta a equipe do Peru a equipe da seleção brasileira e mais uma rodada da fase eliminatória da Copa do Mundo vamos falar sobre esse assunto e também a gente fala sobre o Corinthians que está focado agora na disputa também da Copa do Brasil e também no Brasileirão a equipe do Corinthians tem três competições simultâneas na disputa da competição nós vamos falar sobre isso também no JR23 aqui na edição de hoje que está começando e eu conto com a sua audiência eu costumo dizer a audiência qualificada na tela da TV que mostra você primeira paradinha mas é rapidinho já 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 está de volta os acidentes e a morte não tiram férias a não ser que e aí No trânsito, dê férias para a morte. Atenção redobrada aos itens de segurança. Barra valor premiado e participe! Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação. Notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca.com.br Estamos no chamado período eleitoral. E aqui em Franca nós teremos que voltar às urnas para a escolha de quem será o prefeito da cidade. Na disputa, no segundo turno, estão o atual prefeito, Alexandre Ferreira, do MDB, e o empresário João Rocha, do PL, que conseguiram as votações e avançaram para o segundo turno. E é claro que no dia 27 de outubro teremos essa decisão. Não só em Franca, mas em outras 17 cidades. O eleitorado de 18 cidades de São Paulo decidiu que será necessária uma nova etapa de votação para definir quem comanda a prefeitura a partir de 2025. Nas eleições deste ano, dos 645 municípios do estado, havia possibilidade de segundo turno em 30. Além da capital, as cidades onde acontece o segundo turno são São Paulo, Guarulhos, São Bernardo do Campo, São José dos Campos, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, Diadema, Jundiaí, Mauá, Piracicaba, Barueri, Franca, Taubaté, Guarujá, Limeira, Taboão da Serra e Sumaré. Em Campinas, Osasco, Santo André, Sorocaba, Mugi das Cruzes, Carapicuíba, Bauru, São Vicente, Praia Grande, Itacoaquecetuba, Suzano e Embu das Artes, a eleição foi definida no primeiro turno. De acordo com a Constituição Federal, as cidades com mais de 200 mil eleitores é realizado o segundo turno nas cidades em que nenhum candidato ou candidata alcança a maioria absoluta dos votos. A nova votação é realizada no último domingo de outubro. Neste ano, será no dia 27. A maioria absoluta é atingida quando a votação é equivalente a pelo menos a metade dos votos válidos, sem contar brancos e nulos, mais um. Essa medida visa dar maior representatividade para quem é eleito. E um outro dado bastante preocupante é o alto índice de abstenção. Mais de 74 mil francanos não foram às urnas para votar. As eleições municipais de 2024 em Franca trouxeram um dado alarmante. O número de eleitores que não foram às urnas cresceu em relação a 2020. Segundo os dados do TSE, 93 mil e seis francanos deixaram de votar neste primeiro turno. Um aumento de quase 24 mil pessoas em comparação ao pleito anterior, quando 69.824 eleitores se abstiveram. Neste ano, o total de votos registrados foi de 174 mil e 36, incluindo 8.913 votos nulos, 9.319 em branco. Esses números refletem não apenas uma queda no comparecimento, mas também uma desmotivação do eleitorado em fazer a escolha. Em 2020, dos 238 mil 124 eleitores aptos a votar, 168 mil e 300 compareceram. O número caiu ainda mais no segundo turno, com apenas 159 mil 702 eleitores votando para a escolha final. Com o segundo turno agendado para 27 de outubro, a expectativa é que as abstenções continuem ainda altas. Na próxima disputa, o atual prefeito Alexandre Ferreira, do MDB, enfrentará João Rocha, do PL, pela Prefeitura da cidade. E o índice de abstenção de Franca comparado a outras cidades é bem diferente. A abstenção do primeiro turno das eleições municipais do Estado de São Paulo ficou em 25,3% do eleitorado. Cerca de 8,7 milhões dos 34,4 milhões de eleitores aptos não compareceram às urnas. Esse índice foi de 27,3% nas eleições de 2020 e de 20,73% em 2016. Na capital, 2,5 milhões de eleitores aptos a votarem não compareceram ao primeiro turno das eleições. O número corresponde a 27,3% do total do eleitorado na cidade. O índice de abstenção em 2024 foi menor do que registrado no pleito municipal de 2020, 20,3%, ano atípico em decorrência da pandemia de coronavírus. Em relação aos votos invalidados na capital para o cargo de prefeito, 3,57% dos eleitores que foram às urnas votaram em branco. 6,24% anularam o voto. Na escolha para vereador, 7,69% votaram em branco e 6,74% anularam. Já o percentual das pessoas que votaram apenas na legenda corresponde a 11,66% do eleitorado. É assunto importante que mexe com a vida de todos nós. E no próximo bloco tem mais informações sobre as eleições e o segundo turno. Quando a gente é criança, sonha em ter poderes. É um dos sonhos que se tornam realidade. Afinal, todos têm o poder de fazer a diferença e salvar vidas. E esse poder nunca foi tão necessário. Atualmente, menos de 2% da população do Brasil é doadora de sangue. Isso não é o bastante. Essa é a luta que a Fundação Pró-Sangue enfrenta todos os dias. Mostrar para as pessoas que elas têm o poder dentro de si. Encontre o seu e transforme em ação. Doi sangue. O poder de fazer a diferença corre em você. Ô, senhor, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como lá e fala na roça, de uma mana caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu estou aqui. Pra mod pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca. E cuidar de quem precisa, senhor. Então, meu povo, bora doar? Que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer? Mexer o doce pra não azedar? Bora pra riba, que pra baixo é contra a mão? Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do benço, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido. Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Cicrede Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024. E vai comemorar sorteando prêmios incríveis pra você. 3 Fiat Toro e 2 RAM 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Cicrede tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site cicrede.com.br barra promoção, barra valor premiado. E participe! O assunto ainda é sobre as eleições. Se você, por um motivo ou outro, deixou de votar no primeiro turno, lembrando que pra cada turno é considerada uma eleição. Tem que fazer a justificativa. Se você não vai estar na sua cidade nas eleições, tem algumas maneiras de justificar. Pelo aplicativo e-título, nas mesas receptoras de votos, que ficam nos locais de votação, nas mesas exclusivas de justificativa ou direto nos cartórios eleitorais. Bora aprender a justificar? Se for online, é pelo e-título. É só logar no aplicativo, depois irem mais opções. Na sequência, clicar em justificativa de ausência. Fácil, né? Se for presencial, é tão fácil quanto. É só levar um documento oficial com foto até um dos locais que eu falei. Esses aqui, ó. Pra facilitar a sua vida, você pode acessar o site do TSE, imprimir o requerimento de justificativa e levar preenchido. Se não fez, precisa apresentar outro requerimento, o pós-eleição, que também está no site do TSE. E nesse caso, ele pode ser entregue em qualquer cartório eleitoral. Você também consegue enviá-lo pelos correios. Quem não justificar, dentro de até 60 dias de cada turno, fica em débito com a justiça eleitoral e paga multa. Se você estiver no exterior, tem 30 dias após a chegada ao Brasil para justificar. Mais informações, corre lá no site do TSE. E o Tribunal Superior Eleitoral divulgou também, nesta semana, dados, né? Nos últimos dias, os dados que mostram o perfil daqueles que foram eleitos no primeiro turno. Homem, branco, casado e com ensino superior. Esse é o perfil mais comum dos 5.471 prefeitos eleitos no primeiro turno do país. Desse total, apenas 724 são mulheres, 13,2%, apesar delas serem a maioria entre os eleitores. O número, entretanto, mostra pequeno avanço em relação às últimas eleições municipais. Quando elas chegaram a 651 prefeituras no primeiro turno, o equivalente a 12% de um total de 5.401 eleitos. Neste ano, a maior parte dos eleitos estava na faixa etária de 40 a 49 anos, seguida por aqueles que têm 50 e 59 anos. A maioria dos novos chefes do Executivo, 59,3%, têm ensino superior completo, seguido por 25% que têm ensino médio. Quando a análise é sobre raça dos candidatos mais votados, houve pouca mudança em relação às eleições de 2020. Este ano, quase 66% dos eleitos são brancos, seguidos por 33,6% de pardos e pretos. Em 2020, 67% eram brancos e 32% negros. Entre os eleitos, 71% declararam casados, 19% solteiros. E nas próximas edições do JR23, mais informações também relacionadas ao segundo turno, que vem aí no dia 27 de outubro. Intervalo rápido e, na sequência, as informações do esporte, o Mundo da Bola, é destaque para você que nos acompanha. No futebol é gol, no Cicred é show. Futebol, pra gente no Cicred é show, fechou. E olha onde a gente chegou, eu vou. No Paulistão, Cicred eu tô. Até patrocinou, abriu a conta, é gol. E olha, galera amada, escuta um recado, não perde a noção. E através dessa canção, a dica é do bolso pro teu coração. Fica é nossa e eu sempre fui bela, eu sonho a vista, mas também em parcela. Tem Cicred em toda São Paulo, se eu entro na agência, tô na passarela. PFPJ tem valor, pro agro tem empreendedor. Com contas em dia eu tô rico de amor, agradeço ao Cicred, senhor. Pro flor, pra gente no Cicred é show, fechou. E olha onde a gente chegou, eu sou parceiro do Cicred, eu sou com ele quem contou. Cicred, patrocinador oficial do Paulistão. Abra uma conta na instituição financeira que mais cresce em São Paulo. A gente joga junto pra você vencer. Foram 19 equipes que fizeram não só o maior, mas o melhor NBB Caixa de todos os tempos. O maior no número de equipes. O melhor em jogadas. 6 mil vezes, Betinho! O maior no quesito torcida. O melhor nas enterradas. Foram tantos momentos majestosos que se igualam as lindas assistências dessa temporada. Jogadas tão precisas quanto as bolas de 3 pontos que nos deixaram encantados. Não faltou raça. Não faltou vontade e muito menos talento aos nossos atletas. Eles fizeram parecer fácil pular nas alturas para defender o aro e alcançar a vitória no estouro do cronômetro. Foi para fazer qualquer um levantar na poltrona e pular na arquibancada. Essa final ele vai pra 3! E depois de tanta emoção, mais uma temporada do novo Basquete Brasil chegou ao fim. Apresentando novos astros aos fãs e ao mesmo tempo mostrando que o tempo é rei. A experiência ainda pesa muito no mais importante campeonato de basquete do Brasil. Obrigado a todos! Clubes, jogadores, dirigentes e patrocinadores por mais uma belíssima temporada do NBB Caixa. E que venha a próxima! Cada vez mais forte! Cada vez melhor! Clubes, jogadores, 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 jogadores Uma nova opção, dinâmico e diversificado, uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia, na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com o seu interesse. E agora as informações do Mundo da Bola, para você que está ligado aqui no JR23, vamos falar do Corinthians. O Corinthians vive situações bem distintas, e nessa semana, por exemplo, a equipe tem decisões importantes. A equipe joga contra a equipe do Atlético do Paraná, o Furacão, já no primeiro, no brasileiro, no meio da semana, na quinta-feira, e depois encara a equipe do Flamengo, em jogo decisivo na Copa do Brasil. O Emiliano falou sobre o trabalho em grupo e a importância de manter esse trabalho junto da equipe. O calendário já, o Fabinho, acho que falou tudo o que tinha que falar do calendário. Não nos parece sério tudo o que aconteceu, mas a gente é profissional, tem que jogar de todo jeito. Nós não podemos fazer nada, o único que podemos fazer é seguir trabalhando e arrumar o time o melhor possível para jogar o calendário tão difícil que a gente tem. Porque acho que estamos juntos em três competições tão intensamente, é difícil a veces manejar os esforços, mas já não tem mais nada para fazer. Esperemos que, não sei se ainda há possibilidade de que mude ou não mude, que seja o correto, nada mais. Mas nós não podemos fazer nada e simplesmente trabalhar e seguir arrumando o time para que seja o melhor possível. Lembrando que no Campeonato Brasileiro, o Corinthians é o 18º colocado, está na zona de rebaixamento com 29 pontos. E na Copa do Brasil, o jogo é domingo contra o Flamengo, perdeu o primeiro jogo por 1 a 0, tenta reverter. A vantagem do Corinthians é jogar em casa diante da sua torcida para tentar uma vaga na decisão da Copa do Brasil. Falando em Brasil, amanhã tem Brasil também, a equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior, focada na segunda partida de mais uma rodada válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A equipe enfrentou o Chile e agora tem diante o desafio do Peru, jogo importante. E o técnico Dorival Júnior falou a respeito dessa situação, falou também sobre essa situação da seleção brasileira e também pediu, na verdade, o apoio de todos, pediu aí união e apoio para todos da seleção brasileira. Inclusive, também a torcida, tentando nessa forma do resgate da torcida do Brasil. O que nós precisamos nesse momento é buscarmos uma regularidade, eu acho que esse é o maior desafio nesse instante. Depois disso, é natural que nós tenhamos possibilidades aí de mexermos peças. Nós ainda não tivemos essa condição porque a pressão pelo momento, pela condição, pela situação, na fase classificatória, ela é grande e nós temos que ter essa consciência. Primeiro um ajuste para depois trabalharmos em cima de opções. Só conseguiremos uma saída se todos trabalharmos em prol da seleção, se todos ajudarmos nesse momento. Quando as coisas estão dando certo, ninguém precisa de ajudas. Eu acho que essas, elas são muito importantes em momentos assim. Quando o ser humano está numa situação um pouquinho difícil, ele se sente reconfortado e ele se reinventa. É tudo que eu espero que aconteça. A seleção tem qualidades, tem capacidade suficiente para poder voltar a figurar aí entre as equipes mais respeitadas do mundo. Eu acho que é um caminho difícil, complicado. Porém, quando nós chegarmos ali na frente, nós vamos perceber que tudo isso aí valeu a pena. E eu sempre coloco que o aprendizado de derrotas, mesmo que a gente não as queira, fazem uma diferença muito grande no momento em que você passe a se sentir um pouco mais confortável e confiante para poder desenvolver o seu trabalho. É isso aí. Boa sorte à seleção do Brasil no jogo contra o Peru. Final de Jair 23. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã a gente se encontra na tela da TV que mostra você. Até lá. Tchau. A cada dia, cerca de 7 mil bebês morrem no mundo por causas evitáveis. Um dos principais motivos é a falta de acesso à água potável. Suas vidas estão em risco por doenças causadas pelo consumo de água suja, como a diarreia e a desnutrição. Malária e doenças de pele também ameaçam a vida das crianças sem acesso à água limpa. Nenhum bebê deveria morrer por falta de água potável. Com a sua ajuda, podemos salvar milhares de vidas com uma solução muito simples. Estas pastilhas purificam a água de forma fácil e ajudam a prevenir doenças. Em poucos minutos, cada pastilha transforma 5 litros de água suja em água potável. Ela está pronta para ser usada para beber, preparar alimentos e garantir a higiene das famílias com segurança. Toda criança merece a chance de crescer saudável. Doe agora e ajude o Unicef a entregar esta simples solução que permite salvar a vida de milhares de crianças. Acesse doeunicef.org.br ou ligue para 0800-545-1133. Com apenas R$ 1,00 por dia, podemos entregar pastilhas para 35 crianças e suas famílias a cada mês. Graças a pessoas como você, levamos água potável a quase 70 milhões de pessoas ao redor do mundo. Por favor, dê um passo simples. Seja doador do Unicef e ajude-nos a seguir salvando vidas. Estamos em uma corrida contra o tempo. As crianças não podem mais esperar. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br ou ligue para 0800-545-1133. Para salvar uma vida, basta um passo. Obrigado.